Todos os jogos do sábado foram três. Aconteceram no estádio Os Pioneiros, as categorias Sub-11, 13 e 15. Foi a segunda rodada da Copa Top Air Sul das categorias de base. São seis equipes de cinco municípios, Francisco Beltrão, Realeza, dois vizinhos e Pato Branco e Ampere, que se enfrentaram no final de semana. Muito importante para eles nessa fase da vida, né? Ter uma competição, sentir um clima diferente do que só treinar e jogar no nosso treinamento no estádio lá, né? Haverá premiação? Sim, sim, haverá premiação de primeira a terceira, né? Inclusive as finais serão no estádio Anilado, em Francisco Beltrão, com televisionamento também. Pato Branco participa com seis times do projeto social da Escolinha de Futebol do bairro Bortotti. A final da Copa Top Air Sul das categorias de base acontecerá em novembro. O retorno ao campo e das competições é fundamental depois de muito tempo sem jogos, por causa da pandemia. Foi muito complicado, era muito difícil manter os meninos treinando, concentração para treinar, para sair de casa. A pandemia mexeu muito com o psicológico deles também, então, por passar muito tempo dentro de casa. E é um esporte que eles gostam, que eles têm prazer em vir, se divertem, se emocionam, gostam de participar.